Eu sou mais guerreiros, tudo certo? Sou o professor Joia, professor de biologia aqui do Prevup. E no vídeo de hoje, eu vim aqui discutir com vocês um tema muito frequente no Enem, no SSA e nos vestibulares, que é a chamada cadeia trófica. Essa cadeia trófica é uma relação de energia que os seres vivos mantêm entre eles, onde a energia vai passar o fluxo dessa cadeia, todo ser vivo precisa de energia para manter suas atividades vitais. E essa cadeia trófica é um esquema que mostra como é que essa energia vai passando de indivíduo para indivíduo. Inicialmente, essa cadeia trófica tem algumas estruturas. Primeiro, você pode ver que tem os chamados produtores, que são as plantas, seres fotossintetizantes, quimiosintetizantes. Então, eles conseguem produzir, converter energia solar ou química, por exemplo, em energia orgânica, que pode ficar disponível para as cadeias. E ao lado, eu tenho os chamados produtores, os consumidores. E aí ao lado, que são esses animais aqui que vocês estão vendo e os fungos. Como o nome já diz, eles não conseguem produzir a própria energia. Eles precisam consumir. E esse consumo, eles vão a partir do consumidor, depois para um consumidor primário, depois para um secundário, e assim toda a cadeia vai fluindo a sua energia. Diante dessa cadeia trófica, a gente precisa ter alguns comentários. O primeiro comentário. À medida que a energia vai sendo passada de um nível trófico para outro, a porcentagem de energia disponível vai diminuindo. Logo, a lagarta, por exemplo, ela consome uma porcentagem de energia da planta. O pássaro já consome uma porcentagem menor de energia. E o gavião já consome uma porcentagem ainda menor de energia. Então, a energia vai diminuindo sua disponibilidade ao longo da cadeia. Quando eu estou falando de algum metal pesado, algum agrotóxico, algum poluente no meio ambiente, já é o contrário, é o inverso. À medida que esse poluente vai passando ao longo da cadeia, esse poluente vai aumentando a sua concentração. Então, por exemplo, se essa cadeia trófica acontecer em uma plantação de milho, por exemplo, se eu for querer identificar qual desses seres vivos contém a maior concentração de agrotóxico, eu não vou nas plantas.